Olá, alunos do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Pega sua coxila na página 71. Isso! Chegou aquele belo momento da hora de organizar. Lembra que neste capítulo nós aprendemos que podemos ter acesso a várias informações através dos programas de rádio. É, isso mesmo! Lembra do nome da rádio? Rádio Escola. Isso mesmo! Lá na rádio escola nós ouvimos a canção do Sabiá Lá na gaiola. É, lembra da musiquinha que a professora mandou no grupo? Para vocês escutarem. Isso! Muito bem! E também vocês aprenderam sobre o conto. O conto do Príncipe Saco. Lembra que legal? Isso mesmo! Aprendemos também sobre identificar o acento agudo. É, aquele prazinho que é pequenininho, que vai em algumas letrinhas da palavra, mas que deixa o som da palavra mais forte. Isso mesmo! Aprendemos também sobre o diminutivo e também o aumentativo. É, isso mesmo! E agora você tem uma tarefa. Observe aí novamente as partes da programação de uma rádio infantil. Você vai observar que aparecem palavras acentuadas, tá? Então, procure com o seu dedinho as palavrinhas. Lá, música, neném, maracujá. É, procure essas palavrinhas com o acento agudo. Vamos lá na página 72. Conseguiu encontrar as palavrinhas? É? Se não encontrou, você ainda pode procurar, tá bom? Vamos para o Hora de Organizar? Vamos assinalar os itens que podemos encontrar na programação de rádio. Olha só que legal! Lá na programação de rádio, você vai fazer um x no que tem na programação, tá bom? Você vai fazer um x em dicas variadas. Também, músicas para dormir, música para paz e histórias, ok? Fez o x em tudo que a rádio faz pra gente? Os outros deixem em branco, combinado? Então, tá bom. Vamos lá para a questão 2. Você vai fazer assim, vai copiar as palavras da programação que aparecem acentuadas. Lembra? Do acento agudo, lá da palavra rádio, ok? Vamos lá. Então, você vai escrever essas palavrinhas aí, tá? Palavrinha lá. Música. Neném. Maracujá. Ok? Escrever as palavras, parabéns, ok? Vamos lá. Como se chama o acento que essas palavras receberam? Então, você vai lá lembrar o nome do acento. Qual é? Muito bem. Se você disse acento agudo, parabéns. Isso aí. Olha que legal na questão 3. Você vai ler o trecho da letra de uma questão popular. A barata. Vamos lá. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata? Ela tem uma só. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ela tem uma só. Muito bem. O que você vai fazer na alternativa A? Você vai circular. Fazer aquele círculo em volta da palavrinha. Então, vamos lá. Circule essas três palavrinhas, tá bom? Então, você vai circular aí. Filó. Aqui as palavrinhas. Vai circular. Filó, tá? Só e ró. Circulou? Muito bem. Então, vamos lá para B. Na palavra filó, que é um tipo de tecido, qual é a sílaba mais forte? Então, vamos lá. Filó. Ó. Ló. Então, você vai escrever só a sílaba Ló. Tá? L, O. E o acento agudo. Certo? Vamos lá na página 73. Na alternativa A4. Olha que legal. Observe essas imagens de palavras. Ligue-as de acordo com o tamanho que representam. Depois, selecione aumentativo e diminutivo. Nós já aprendemos as diferenças, ok? Então, toda palavrinha que aparecer com INHO e INHA, tá? Você vai ligar na palavra que está aí. Diminutivo, tá? Então, aqui, ó. Está mais fácil ainda, ó. Tem a palavra GATÃO. Tem um desenho de um GATÃO. Você vai ligar GATÃO na palavra GATÃO. Depois, é mais fácil ainda, ó. Vai aparecer com EÃO. Tem aí, diminutivo e aumentativo. Você só vai fazer um X. É fácil, né? É fácil. Muito bem. Vamos lá na página 74 e 75. Aproveitando esse momento para agradecer. Vocês que participaram, né? Da RAPE Escola Colégio Tom Bosco Primeiros Passos. Parabéns. Vocês já participaram, já realizaram atividade, né? Vocês lembram que vocês fizeram o microfone? Isso! Agora, você vai escrever aí o que você fez. Você cantou? Você contou uma historinha? O que você gostou mais e também vai escrever também como foi a programação da Rádio Escola, tá bom? Faça conforme está na coxila e muito obrigada. Bons estudos!